Olá, saúde é fundamental. Estou aqui com 60 anos, está buscando exatamente trazer para ele e para você o melhor em saúde. Eu conheci o Dr. Lucas Pencho, que é um grande médico, convidei para estar aqui no programa. Ele que é médico graduado em Nutrologia e Medicina Esportiva, deu a dica, eu apliquei e estou aqui com esse corpito aqui de 60 anos. Corpito de quê? Não, deixa você avaliar. Tudo de bom, melhor do que eu falar, ele dá umas dicas para você. Olá, Paulo, tudo bem? Obrigado pelo convite para estar participando do programa. Hoje a gente vai estar abordando um tema muito comum e de grande importância, que é a obesidade. Considerada por muitos um problema de estética, mas na verdade é um problema de saúde. Doença que hoje é muito comum na população brasileira, cerca de 56% dos adultos hoje sofrem de sobrepeso e poucos se portam para esse problema que tem crescido de forma surpreendente. Ela é uma doença com vários fatores, várias causas e que devem ser tratadas e investigadas individualmente. A gente pode considerar o metabolismo lento uma grande causa e um fator muito importante para levar a obesidade. Dieta é o fator, em minha opinião, mais importante e que deve ser feito do início ao fim do tratamento. Sedentarismo é outra causa muito comum e que potencializa o ganho de peso. Alteração no sono, uso de medicação como anticoncepcional, corticoide, medicamentos para auxiliar no sono. Outros fatores são alterações hormonais, uso também de medicamentos ou doenças como menopausa, andropausa, que façam com que a pessoa ganhe peso de forma considerável. A gente deve investigar, seja clinicamente ou através de exames laboratoriais e a partir disso tratar aonde está o foco da doença. É isso aí, Dr. Lucas Peixo trazendo dicas aí de saúde, promete trazer mais informações para vocês. Procure sempre o seu médico para ele te orientar. O meu caso, Dr. Lucas, que é um entre outros aí, feras aí, para te colocar literalmente em forma. Um abraço e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto